As senhoras iam com o que chamava-se um rancho, um grupo de pessoas que iam apanhar a cerejeira, que já foi focado também por alguém com chamar de câmbio, cabazinho, e que tinham um tipo de farga ou de roupa melhorzinha para ir apanhar a cereja, e depois trocavam-se para não estragar, é lógico, mas que iam em grupo e iam cantar umas canções, que eu não sei, mas não assisti, mas tinha um grande conhecimento disso, através de outras gerações, que iam a cantar para o trabalho, e depois mudavam, mas que havia umas canções vegetais e características, e havia muita cereja, especialmente aqui na parte, não tanto em Pai da Cana, sempre foi mais vinho e talvez batata, mas aqui na parte de Riva Fria, apanhava aquelas zonas de palaios, porque palaios aqui em Riva Fria e o mar tem uma espécie de microclima ainda hoje, uma espécie de não-vão, e que era muito mais propício à cultura da cereja, mas lembro, isso lembro, e era às Vindimas, pá, era uma época de muita comunidade, as pessoas juntavam-se todas para Vindimar, inclusive juntavam-se com os aros outros, pá, ainda conheci carros de bois, verdade, tenho 62 anos, mas nem lembro de ver Vindimas do prém com carros de bois, portanto, puxado, portanto, juntas-me lá em Tirafa, dois bois, é uma juta de bois, isso ainda era conhecimento, ainda me lembrando disso, ainda é conhecido, é um termo que se usa muito hoje, que era a diafa, a diafa era a festa final, mas a diafa usava-se mais na Vindima, porque é um trabalho mais sancional e que ia ser mais rápido, é que um período muito curto para se fazer, mas a diafa já é a tradição, mesmo quando alguém tem um trabalho sempre mais duradouro, quando o trabalho é um trabalho que implica que as pessoas estejam mais dias, faixa a diafa, é uma recompensa, portanto, do pagamento, a diafa era gira pelo convívio, mas a implicação era gira era mesmo pelo bailarico, pelo bailarico implicava o convívio, o diálogo, intercâmbio entre as pessoas, que era uma coisa que na altura não havia assim tanto, nós hoje temos meios de locomoção de qualquer pessoa, mas não entendo que antigamente a Mosa andava a pé, as pessoas tinham que andar a pé de aldeia em Alzaí, e também não havia os caminhos alcoatorais que existiam hoje, eram caminhos vicinais, caminhos de lama, então, o dia da diafa era um dia de festa, portanto, não era aquela festa, como há religiosa, tradicional, de tradição, mas era uma festa abdita, porque, é pá, eles juntavam-se e eram métodos que eles se conheciam e trabalhem com muito sim, sei lá, e eventualmente arranjaram um currículo também. Há pagamento, portanto, aqui na nossa freizia, portanto, Alvijá fez-o também, antigamente muitos clientes proprietários não eram proprietários, eram os arrendatários, mas o arrendamento aqui não era muito em dinheiro, é muito conhecido o termo, qualquer pessoa da nossa freizia sabe, que era o terço, havia outros métodos, mas o mais vulgarmente medido era o terço, na época da recolha do produto, fosse o que fosse, duas partes para o arrendatário, uma parte para o arrendatário, outra parte para o arrendatário, era o terço, era o método, mais ou menos, que se usava na altura das vendíveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.